Pronto, deixamos de ser turista e viramos local agora. A gente até sentado aqui já, ó. Olha que louco essa árvore aqui, gente. Não é voodoo não, tá? Tem um porquê, né amor? Sim, é muito legal. É uma tradição aqui na Dinamarca. Ai, Léo, acho que não tem coragem. Acho que vai gostar. Se você não tem coragem, eu então? Prova aí, prova aí. Abre a boca, fecha os olhos. Pera aí, tem um negocinho aqui. Olha isso aqui, gente. Olha o mar de bicicleta. Olha isso. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia. Seja bem-vindo a essa Volta Sem Rota. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Raíssa e essa é a nossa casinha. A gente vive nela e vive viajando pelo mundo, mais precisamente pela Europa. E nós estamos em Copenhague, então se você não viu os últimos vídeos, vai lá ver. A gente já passeou por essa cidade, a gente já passeou pela ilha, fizemos um passeio muito legal ontem e hoje vamos passear mais um pouco, né? Porque nunca é demais. Então a gente vai passear de novo pelo Centro Histórico de Copenhague, que é uma delícia. Uma das cidades... Não, acho que a cidade que a gente mais gostou até agora. E vamos lá, então? Bicicletinhas apostas. A gente tem essas bicicletinhas, né? Que fica dobrada. Quem já segue a gente há bastante tempo já sabe, mas quem está chegando agora, a gente dobra ela e guarda dentro daquele quadradinho lá no fundo do motorhome. Tá difícil aí o vestido, moça? É. Não sei, isso vai dar muito certo. Tá voando? É que tá muito quente hoje, cara. Muito quente. Tá bem calor. Aí eu resolvi colocar um vestido, mas acho que tá de boa. Bom, estamos a 5 minutos do centro de bike, então partiu. Paramos no mesmo lugar que estacionamos no primeiro dia que nós estávamos aqui passeando em Copenhague. Então essa vista aqui dessa pontezinha, bem provavelmente que você se lembra, né? Aqui, logo depois da ponte, na floresta aqui, é Cristiania. Acho que é Cristiania que chama o nome do local, onde vivem as pessoas mais alternativas, meio hippies, vem de artesanato, e eles têm a lei própria deles aqui dentro, né? Eles não seguem muito a lei de Copenhague, não. E aí a gente vai passar por ali de novo, né, amor? Sim, é caminho nosso, né? É caminho. Então vamos lá. Não pode filmar, né? Como vocês sabem, a gente não pode filmar ali dentro, mas precisamos passar por ali. Olha os turistas passeando. Olha lá, a família ali com barquinho também. Olha. Muito gostosa essa cidade. Aqui, olha, é aquele lugar que nós viemos, nós finalizamos o vídeo aqui no Pôr do Sol, aqui nesse food park. Estava muito movimentado. Inclusive, está movimentado agora também, olha. Parece que é movimento direto isso aqui, dia e noite. Nós sentamos aqui na beira do rio e finalizamos o vídeo aqui. Mas olha que lugar gostoso, gente. De dia também. Delícia. Muito bom. Vamos seguindo por aqui. A gente quer chegar ali no Porto, que é do outro lado da ponte, para ver como está o movimento lá. Mas nossa, é muito gostoso essa cidade. Lá do outro lado também, naquele prédio preto ali, ó, de vidro, também tem várias pessoas sentadas ali na mesinha. Lima gostoso. Olha a ciclovia. Olha a estrutura. E aqui é só para pedestre e bicicleta, não passa carro. Aqui embaixo aqui, ó, já é o Porto. Aquela região também que nós mostramos. Muito cheia, sempre muito cheia. Vamos ver como está agora nesse horário. É bem legal também, muitos bares, restaurantes. Já chegou a ser a região mais cara da Dinamarca, que na verdade é a rua mais cara da Dinamarca. E é muito bonitinho. Cada prédio com a sua coloração. Muito legal. Paradinha rápida para ver o Porto de novo, né, Raíssa? Já que a gente gostou tanto. Óbvio que se você assistiu o outro vídeo, você já viu esse Porto. Mas quem chegou aqui agora, não tinha visto ainda. Como a gente ainda está em Copenhague. Viemos aqui de novo, porque é o lugar mais bonito e eu quis mais fotos com outro look. Vamos continuar. Não, eu não me canto, cara. Isso daqui é surreal. É muito lindo. É muito lindo, né? É muito lindo. E as bicicletinhas? Ficaram parado lá do outro lado da rua. Sozinhos, abandonadas. Mas é muito bonitinho mesmo. Nossa, essas casinhas coloridas com esses barquinhos à vela. Isso dá um charme. Isso parece coisa de outro mundo, assim. É uma sensação gostosa ficar aqui só parado de mirando, assim. Mas é tanto turista, tanto mundo que, assim, tem que vir tirar foto e sair para dar espaço para outra. Bom, a gente está passeando aqui de novo pelo Porto, né? Estamos passando aqui do lado dos restaurantes e tal. E quando eu postei os stories no primeiro dia aqui em Copenhague, falei que os restaurantes daqui são super disputados por turistas, super badalados e tal. O Leo, nosso amigo dinamarquês que vive aqui em Copenhague, falou que isso daí é o maior pega-turista. São os piores restaurantes de Copenhague e os mais caros. E, obviamente, os mais lotados, cheios de turistas desinformados. Então, já sabem, né? Se vierem para Copenhague, fujam desses restaurantes aqui, ó. Eles são um charme, né? No melhor lugar de Copenhague, no cartão postal aqui de Copenhague. Mas acho que não vale para comer, porque realmente são... Não dá nem para ver o Rio também. Olha a quantidade de gente passando na frente. Pois é. São muito caros, muito cheios. E diz o Leo que a comida aqui é pura enganação. Pronto. Deixamos de ser turista e viramos local agora. A gente está até sentado aqui já, ó. Os turistas tudo andando para lá e para cá para tirar foto, correria. E a gente está aqui, ó. Olha aí, ó. Pézinho balançando, curtindo a vista do porto. Esses turistas aqui tudo pagaram a fortuna para estar sentado aí. Daqui a pouco eles vão passear. Os cicletas estão estacionadas. Estamos aqui fazendo uma horinha, né? Vamos esperar uns 10 minutinhos. Sem precisar ficar tirando foto, filmando, Instagram, YouTube, mostrando tudo para vocês, porque já mostramos praticamente tudo na cidade. O que a gente fizer de novo, obviamente, a gente vai mostrar. O Leo vai levar a gente nos restaurantes que os locais frequentam mais, né? Que são melhores e tal. Então vai ficar aí uma dica para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai encontrar com ele. Mas eu... Amor, eu vou criar uma regra aqui para a gente. Toda cidade que a gente gostar muito, visitar, ir duas vezes na cidade. Primeiro dia a gente filma para a galera e tal, tal, tal. No segundo dia a gente aproveita mais. Porque, assim, não que a gente não aproveite quando a gente está filmando, mas a gente tem o compromisso de gravar, de explicar, de contar um pouquinho da história, né? De seguir uma... Seguir um... Uma linha de raciocínio. Por exemplo, no último vídeo eu falei sobre a história desse lugar e tal. Então isso você acaba perdendo um pouquinho de tempo. Para quem não sabe, criar conteúdo digital dá trabalho, tá? E aí depois ainda tem o trabalho interno, que é editar e tudo mais. Mas enfim, quando a gente gostar muito de uma cidade quero muito visitar duas vezes. Na segunda vez a gente com certeza fica mais tranquilo e aproveita mais. E estamos aqui, tomando uma cervejinha com o pé aqui, flutuando. Ai que beleza. Um lugar delicioso. Adoro. O Léo trouxe a gente nesse lugar aqui. Olha que lugar louco. Aqui é um... Aqui em cima aqui é um restaurante. Quando a gente chegar ali e mostrar para vocês, a gente vê aqui embaixo aqui é um lounge. Um loungezinho. Aqui tem uma pista de dança. Olha que lugar louco. O Guilherme não é animado. É porque o Guilherme não é animado. Ah, gente. Ah, a Raíssa falando mal de mim. Não, ele lá está falando para a gente vir para a balada. Eu falei, pô, mas só eu e o Gui, cara. O Guilherme não bebe. Não é animado. Poxa, eu não sou animado. Não, não é. Amor, o Guilherme meia-noite, ele está caindo de sono. Como é que vai para a balada? Ele vai ficar aqui dormindo assim no canto. Gente, eu estou velho. Ó, aqui é o restaurante na parte de cima. Nem parece que tem aquele lounge lá embaixo, hein? É. Olha que bonitinho. Porque eu não sei o que é aqui. É coisa de DJ aqui, ó. E ali a gente estava sentado ali terminando com o bebê a Pepsi. A gente veio aqui só para conhecer o lounge. Gente, a gente está aqui nesse mall. O restaurante que a gente estava é aquele ali na frente. Aqui é um lugar mais local, né? O Léo é daqui, ele mora aqui, ele é dinamarquês. Então está acostumado em frequentar esses lugares onde os locais frequentam, que não tem turismo, né? Porque tem de tudo, tudo. Tudo quanto é tipo de restaurante, choperia. Agora a gente tem que conhecer uma choperia aqui na frente. Esses são os tipos de lugares que só os locais conhecem, né? Ó, o Léo trouxe a gente para a gente experimentar, beliscar aqui uma carne. Eu queria muito ter mostrado para vocês. Mas não deu tempo. Desculpa. Só que só sobrou isso. Pediu um brisket lá que ele falou que era muito bom. Realmente estava tão bom que não deu tempo. Muito bom. Pedi 250 gramas. Acabou. Aqui eles produzem as próprias cervejas e tem vários tipos de cerveja diferente ali. Aí eu pedi uma de trigo, né? Eu amo cerveja de trigo. O Léo foi pedir uma diferentona lá de lixia para experimentar e detestou. Não vai nem conseguir beber. É azida. Lixia é por lixo nesse caso. Mandou bem, Zão. 11 euros. Porra, é muito ruim, cara. Eu já tomei muito ceia da minha vida, mas essa aí... Essa aí é entre as três piores que eu já tomei. Vai lá, vê. Vocês não trocam. Fala, cara. Você tem um destragado isso. Vou perguntar mesmo. É, pergunta. Pergunta se é esse sabor mesmo. Pergunta se é assim mesmo. Está muito diferente. Vamos ver se ele vai conseguir trocar esse negócio. Agora, gente, quando o Léo foi lá eu estava raciocinando aqui com a Raíssa. Porque a gente escolheu tão rápido eu nem raciocinei. Mas esse copinho de cerveja aqui, a gente estava olhando aqui agora no aplicativo ver quanto que eu paguei, foi 11 euros. 11 euros. 70 reais o copo de cerveja. Tuídos, 11 euros. Imagina pagar 70 reais em um copo de choco. E a carne foi 250 gramas. Mais tuído ainda. 80 reais. 12 euros. Um copo de libra. Uma libra não é um quilo. Não. Isso aqui é menos de 250 gramas. Caraca, é verdade. Uma libra é quanto? Não. Não, é para transformar para quilo. Uma libra em quilo. Ah, é um copo. Caraca, eu sabia isso. Não é 1.300? É mais de um quilo ou menos de um quilo? É mais de um quilo. Mais. Mais de um quilo. Ah, então é mais de 250 gramas. Quer saber o que é bom? Tem um site de busca que eu vou falar? Não. Chamado Google. Que explica tudo. A gente só não tem internet, Leonardo. Bom, a carne, então, eu comprei 1 quarto de uma libra. Que vai dar mais ou menos 125 gramas. Nós pagamos 12 euros. Ou seja, foi mais ou menos 92 euros o quilo. Então saiu mais ou menos quase 100 euros o quilo. Que é algo em torno de 600 reais o quilo. Comemos só 125 gramas e pagamos 12 euros. 70 e poucos reais. É isso. 600 reais o quilo. Ó, mais um lugarzinho aí que o Léo trouxe. Aqui é um lugar meio abandonadão, tá vendo? É como se fosse uma fábrica. E aí eles estão montando esses tipos de bares. A gente pagou 11 euros lá na cerveja. Que é em torno de 6 euros. Mas barato. Ó, estamos agora numa ruazinha aqui também. Cheio de barzinho, restaurante, lanchonete. Só que bem local. Não tem nada de turismo aqui, né? Pra você ver os lugares. Não é aquele monte de bares, restaurante, pega turista. Coisa cara. Impressionante. É que quando a gente vai conhecer uma cidade, né? E a gente vai no centro histórico dela. A gente vai exatamente onde quiser caro. Aí você já tá num país que é caro. E vai no centro histórico é mais caro ainda. Agora aqui nessa rua, a gente viu muitos barzinhos ali. Muito mais simples, obviamente. Mas com preço muito mais acessível. Então, quando a gente fala de Dinamarca cara, existe a Dinamarca cara e a Dinamarca acessível. Vamos dizer assim. Não é barato como outros países. Mas é mais barato do que no centro. E aqui, essa região aqui, parece que tem muitas baladas também. Galera que mora em Copenhague costuma vir nas baladas aqui nessa rua. Ó, chegamos aqui na pracinha agora. Embaixo da praça é o metrô, mas que charme a praça. Olha que legal. E tá bem cheia. Gente sentada na praça de fora, fora. Olha isso. Que doido. A galera já saiu do trabalho, na verdade. O Léo também, trabalhou até as duas horas da tarde. O pessoal aqui costuma trabalhar menos, tá? Duas, três horas da tarde eles já saem do trabalho. E aí aproveitam a vida aqui, ó. Muita gente na praça. Caraca, lotada a praça, hein? E geral saiu do trabalho e vem pra cá beber. Dinamarca sabe trabalhar cedo, né? É. Ó, aqui no finalzinho da praça tem umas crianças andando de patinete, skate. Olha que legal. Olha o tamanzinho o menininho vindo lá, gente. Olha. Que bonitinho. Ó, tá chegando aqui, ó. Olha o tamanho do menino. Ó. Que legal. Essas coisas vocês não vão ver na parte turística, né? Então tá sendo muito bacana, hein? Ontem o pai do Léo levou a gente pra conhecer toda a região lá de cima, né? No norte da ilha. É, um passeio bem legal aí de local. E hoje o Léo tá trazendo a gente pra conhecer um pouco do bairro. Dos moradores mesmo, né? Onde eles estão? Onde eles vivem? O que que eles comem? Por onde eles andam? Raíssa usou o banheiro aí? Tava limpinho? Ou tava sujo? Não sei, não. Ah. Mais ou menos. Não, eu não tava dos piores, não. Mas tinha papel higiênico. Água, sabão, pra lavar a mão. Então tá tranquilo. Ó, pessoal. Olha que lugar gostoso, gente. Mais um lugar que turista não conhece, né? Olha o charme do riozinho. Sim, é muito legal. É uma tradição aqui na Dinamarca. Quando a criança vai largar a chupeta, eles penduram a chupeta na árvore da chupeta. Trazem a criança aqui pra criança pendurar ou vocês vêm aqui e penduram? Ou traz a criança? Não, você traz a criança. Traz a criança. Faz todo um ritual. Da Lara, vocês penduraram aqui? Não, ela não chupava a chupeta. É, ela não chupava. É, a criança que chupa dedo não vai participar da... É igual a ponte que tem uns cadeados lá e tem isso aqui. Ah, é? Tem. É muito louco, ó. Porque essas pessoas vêm e penduram a chupeta aqui, ó. É cheio de chupeta mesmo. Tradição aí da Dinamarca, que a gente nem imaginava que a gente fosse achar. Então a gente passasse aqui e a gente nem... Eu ia olhar e ia falar assim, nossa, que tem um monte de chupeta pendurada. Olha que louco, aí tinha muita chupeta. Bem legal. Mais uma vez a gente quase comeu tudo. Sem mostrar pra vocês. Pedimos aqui, ó. O Léo trouxe a gente num restaurante que é forte aí no fruto do mar. Pedimos camarão. Estamos detonando aqui o camarão. Muito gostoso o camarão. O camarão vem inteirinho assim, a gente limpa ele aqui. Ceviche de bacalhau. Muito bom também. Aqui tem uma vegetaizinha. E ainda tá faltando vir um peixe aí, que deve vir depois. Porque a gente não tem espaço na mesa. Olha a mesinha, ó. Tudo pequenininho. Mesa pra dois praticamente. Aqueles pratos que estavam aqui eram entradas, né? Agora é o... Prato principal. A principal. Saladinha. Essa batata frita, ó. Comer uma batata frita boa na Bélgica. Mas essa aqui tá melhor que a da Bélgica, viu? Tudo aqui nesse restaurante, o que a gente comeu até agora é bom. Até o pão. Ó, peixe. Tá bonito também o peixe. Tá bem bonito. E aqui é o mexilhão. Mexilhão, né? É mexilhão? É mexilhão. Mexilhão. É, mux... Eu não sou fã de mexilhão. Mas eu... Mas diz o Léo que esse aqui é de outro mundo. Então vamos tentar aí mais uma vez. Eu vou dar mais uma oportunidade. Vamos ver. E aí? Será? Como é que come? Você nem come como é que come isso. Eu não sei nem como come isso também. Ah, você usa um pra pegar o outro. Sim, aí você joga daqui depois. O negócio é se ele estiver fechado, aí ele tá ruim. Ah, tá. Então se ele estiver aberto, ele tá no ponto. Tá bom. Assim tá bom. Sim. Eu vou tirar o outro. Não, 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 não. Você tira um ou outro. É igual uma pinça. Quase errei, quase errei. Ai, Léo, acho que não tem coragem. Eu acho que vai gostar. Se você não tem coragem, eu então? Não, eu acho que não tem coragem. Prova aí. Prova aí. Abre a boca, fecha os olhos. Pera aí, tem um negocinho aqui. Não, não. Não, não. Fecha os olhos, põe. É bom. Eu tô com medo de fazer coisa feia aqui. Não vai fazer nada não, vai. Prova aí. Fecha os olhos. Qualquer coisa. Alguma coisa. Olha, eu faço ao mesmo tempo. Põe um limãozinho. Põe um limãozinho. Limão. Aí, limão aí. Ai, meu Deus do céu, vai. Aí, brinde, um brinde. Ah, nem fez cara feia. Engoliu igual remédio. Não, é gostoso. É gostoso? É gostoso. Olha ele. Show. Parabéns pra você. Eu vou comer o peixe. Você também tem que experimentar? Não. Experimentar o peixe. Vez o Guilherme agora experimentar. E aí? Nem sei porque que eu tô fazendo isso. Tem que mastigar, hein? É gostoso. O gosto não é ruim, não. Mas é muito mole. Ah, você tem problema com textura, né? O problema é a textura. Deixa eu pegar um maior aqui, porque... Ó, esse aqui tá vazio. Ainda tem o desafio do negócio aqui, né? Você achar o certo, o que esteja aberto. O Léo explicou aqui que se pegar um que tá fechado, não é bom forçar pra abrir pra comer. Você tem que... Daí ele não cozinhou direito. É muito feio, cara. É muito feio. Eu também não consigo olhar, não. É muito feio. É gostosinho, não é ruim, não. É gostoso. É só a textura. Então tá bom. Então vamos comer. Ó, pessoal, acabamos de comer. Já chegou a sobremesa. E vou mostrar o preço pra vocês, ó. Esse é o almoção. Comemos super bem. Comemos super bem. Jantona. Foi, então, de entradinha. Camarão, saladinha, vegetais. Ceviche. E depois veio o prato principal. Foi um peixe, mexilhão, batata frita, salada e, por final, sobremesa. Sorvete de morango. Sorvete de morango. Com morango. E, ó, deu um total de 885 coroas. Isso dá... Não tem ideia, velho. 115 euros. 118, ó. 118 euros. Dividido pra três, deu uma média de 40 euros por pessoa. Eu acho que foi bom. Almoção bom. Topzera aí, ó. Indicação do... Dinamarquia, ó. Absolutamente tudo muito gostoso. Tinha nada ruim. É, top. E, ó, ele é filho do Martin. Que mostrou... Ontem pra gente. ...a Dinamarca toda pra gente aí. E ele tá mostrando a região aqui pra gente, Copiá. Nós estamos com guias particulares. Guias particulares. Pai e filho aqui. Mostrando as coisas pra gente. Saímos do restaurante e viemos conhecer essa outra região que a gente não tinha passado ainda. E olha lá que legal, aqueles letreiros. Ó, acabou de acender um aqui também. Aqui é um lago ou um rio? Lago. É um lago. Tem quatro lagos. Que loucura. Quatro lagos enormes. Gente pra tudo que eu tenho lá. Lá do outro lado daquele lago lá, tá rolando uma festa lá que tá entupido de gente. Aqui na pra... Na praça. Parece uma praça aqui mesmo. Aqui na beirada da rua aqui. Mó galera sentada, se divertindo. Caraca, que loucura. São lagos, Raíssa. Olha isso aqui, gente. Olha o mar de bicicleta. Olha isso. E aqui tem uma quantidade. E ali tem mais um monte. Olha isso. A quantidade de bicicleta que tem nesse lugar. É incrível. É muito legal. As pessoas andam de bicicleta assim pra baixo. E isso ajuda, né? Olha isso. Meu pai amado. Escureceu. Então, aqui tem uma lei que fala que você não pode andar de bicicleta. sem o farol e uma luzinha vermelha na traseira da bicicleta. E a gente não tem. Então, a gente vai ver se a gente acha ali pra comprar pra conseguir voltar pra casa pedalando, né? Vamos ver. É, anoiteceu mesmo, hein? O pessoal tá tudo na rua. Aqui, ó. Tem um 7-Eleve aqui na esquina. A gente vai ver se a gente consegue encontrar ali o farolzinho. Na verdade, com essa... Ainda não escureceu totalmente, né? Só que a gente tá a mais ou menos 5km do motorhome. Então, a gente queria comprar pra não correr o risco de escurecer no meio do caminho e a gente tá sem o farol. É, não pra enxergar, né? Porque dá pra enxergar. O problema é se tomar uma multa aí por bobeiro. Mas vamos ver aqui se tem e quanto é. Aí, ó. Compramos. Aí, isso aqui, olha. Tem o izinho. E tem 3 posições, hein? Tem que andar... Tem alguma regra? Tanto faz. Tem que estar ligado, pelo menos, né? Fica piscando, fica assim ou fica parado. E aqui, ó. Tem o da traseira também, ó. Aí, atrás tem que ser vermelho. Mesma coisa. Tem 3... Legal. Agora você tá igual um vagalume. Agora eu estou uma dinamarquesa de verdade. Bicicleta e com o Luizinho. A Raíssa chegou no paraíso. Agora que a gente tem luzinha, a gente pode andar à noite. Só que a GoPro não é boa à noite. Mas olha esse lugar, gente, que a gente tá passando. É uma praça. O Léo segue levando a gente aqui. O guia, o melhor guia da Dinamarca. Inclusive, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo. Ah, não, não, não. Não, não. É mais ou menos uns 20 mil coroas por hora. Aí, você vê que... Aí, pô, ali, né? Aí, aí vai. Aí, aí vai. Aí, meu Deus. Aí, eu até levo de bicicleta, pô. Deve ter no colo. Ai, caramba. Mas, gente, é surreal a cidade de lugares legais que tem aqui. É, não, é uma cidade muito legal. Muito legal. Aí, tudo cheio. E o que a gente tá reparando é que já são 9 horas da noite. 9 e pouca. E continua tudo cheio. Em vários lugares que a gente passou, enchi por volta de 6. 9 horas já tá tudo vazio. Acabou o movimento. Aqui não. Aqui o movimento parece que vai até tarde. Chegamos em casa depois de um dia... Cansativo. De andança, viu, gente? Nossa, andamos muito, muito, muito. O Léo levou a gente pra todos os cantos possíveis. A gente não conseguiu mostrar muita coisa pra vocês, porque a gente tava conversando e tal. Mas, gente, a gente andou tanto. A gente conheceu tanto a cidade. Às vezes a gente chegava num pão da cidade e falava assim, agora eu quero mostrar pra vocês lá do outro lado. Daí ele ia de metrô e a gente ia pedalando. Aí eu encontrava com ele outra estação de metrô e ele continuava mostrando bastante coisa pra gente. Foi muito legal. Foi muito legal. Conhecemos muitos bairros bons, bairros mais simples, bairros da galera trabalhadora, bairros da galera rica. Andamos tudo, gente. Foi uma coisa muito interessante. Eu fiquei surpresa com a noite aqui em Copenhague. Tava assim, lotado. Lotado, lotado. Todas as ruas, todos os bares, todos os restaurantes, muita gente andando. Calçadão, que geralmente é uma coisa que é mais durante o dia, porque todas as lojas fecham à noite. Um monte de gente andando. Um monte de gente andando. Tava tendo um evento também, show ao vivo. Nossa. Muito agitada a cidade, muito, muito. Mas, ficamos mortos, moídos. E mais uma vez, vale muito a pena. Andamos muito. O Léo viu no aplicativo dele, a gente andou 10 quilômetros. Eu acho que foi mais de 10 quilômetros. Eu também acho que foi mais. Isso só a pé, né? Fora que a gente andou de bicicleta. Deve ter dado mais uns, no mínimo, 10 quilômetros. No mínimo, 10, porque a gente foi e voltou, mas a gente andou lá dentro também. Deve ter dado uns 15 quilômetros de bicicleta, mais uns 10, 12, 15 a pé. Mais uns 15 andando. Loucura. Caraca. Mas foi tranquilo. Vamos que vamos. É assim mesmo, passeando. Amanhã, vamos ver o que a gente vai fazer. Que aparente fazer alguma coisinha com ele de novo, que vai ser meio que a despedida. Para a gente partir para a Suécia, né? Próximo país. Coisa linda. Suécia vai ser legal, vai ser legal. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Para a Raiz poder tomar um banho. Eu já tomei banho. Ela vai lá tomar um banho para a gente poder deitar para dormir. Agora que já são 11 horas da noite. Então está na hora de descansar. Sim. Então é isso. Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.